Hello, hello, gente! Estamos num momento inédito, uma situação que ninguém já passou. É totalmente novo, é angustiante, pode dar medo mesmo. E estamos aqui, nós, profissionais de saúde, pra ajudar vocês nessas dificuldades, pra orientar. Então, tendo febre, tendo tosse, e fica em casa, pode passar super tranquilo. Então, esse vírus, ele é extremamente contagioso, por isso que é importante a gente ficar em casa. Você fica em casa primeiro pra não pegar, claro, mas antes de tudo, você fica em casa pra não passar aos outros, especialmente as pessoas mais frágeis. A gente vê que quanto mais a gente fica em ambiente confinado, dentro da nossa casa, menos a gente vai espalhando o vírus. Então, essa é a parte da saúde pública. Então, é meu prazer de convidar de novo a Eli, Eliane, com quem fiz um live terça-feira. Foi muito lindo, a gente recebeu um monte de comentários. As pessoas realmente estão com muitas perguntas. Estamos, nós colocamos, nós colocando à disposição de vocês, pra justamente responder sobre a questão de que? Alimentação durante a quarentena, mas também cozinhar com a família. Então, eu vou chamar a Eliane. Sim, só aceitar. E vamos continuar nosso trabalho de nutricionista do bem. Porque tanto a Eliane quanto eu temos essa visão da nutrição, uma nutrição que é saúde, mas também não precisa ser sofrida. Oi, Eliane, tudo bem? Olá, tudo bom? Gente, entre terça-feira e hoje, a Eliane ganhou um ano, sabia? Verdade. Parabéns! Obrigada, Sofie. Já é o terceiro ano meu que eu passo junto com a Sofie. Dois anos tivemos bolo, né? Mais, acho que três anos tivemos bolo. Esse foi o primeiro ano que não teve bolo da Sofie pra mim. Mas foi por uma boa causa, né? Porque não deu, senão ia ter. Então, a Eliane festejou... Posso falar a sua idade? Pode. Dentro do curso NutriCoach, Método Sofie, em 2017, estava grávida de cinco ou seis meses, talvez um pouquinho mais, não me lembro o quanto. E estava fazendo o meu curso. Também teve aniversário de você durante esses dias do curso e a gente fez uma surpresa de um bolo de aniversário, é? Pode contar. Foi. E aí eu estava grávida, chorei tanto na hora do parabéns. E na hora que eu soprei a velhinha, eu estava fazendo o curso da Sofie, o NutriCoaching, né? E assim, encantada com conhecimento, com a nutrição humanizada. E eu já também fiz estágio de gastronomia e trabalhei como cozinheira na França. E aí me identificando super com tudo. Aí eu soprei a velhinha e na hora de cortar o bolo também desejei trabalhar com o que a Sofie me ensinou e ajudar as pessoas verdadeiramente a ter paz com a comida, a ter transformação, assim como a Sofie fez na minha vida. Porque, apesar de ser nutricionista, eu sempre aprendi a nutrição tradicional, né? E a Sofie me ensinou essa nutrição humanizada, essa nutrição comportamental. E aí eu comecei a transformar a minha vida, a ter paz com a comida, parando com a compulsão alimentar, me sentindo culpada, comendo em paz. Então, eu sonhei com isso e hoje eu só trabalho com isso. E aí eu estou super feliz da gente estar fazendo esse movimento, né? De estar contribuindo com que as pessoas fiquem mais em paz. Porque está todo mundo com muito medo, né? Muito desespero, assim, né? Que é natural que nós malteiras. É uma situação inédita, nova, é um risco. A gente está realmente com essa dificuldade de poder falar não, nada vai acontecer. Ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer. O que tem de certeza que a melhor coisa para fazer para todos nós é ficar em casa. Claro que tem pessoas que não vão conseguir por várias causas. Claro que a gente está falando da maioria das pessoas. Quem consegue ficar em casa, fica em casa. As escolas fecharam, as lojas estão fechando, tudo está fechado. E a gente vê que apesar disso, já está tendo cada vez mais casos desse vírus. O vírus já chegou no Brasil e está se espalhando. Eu mesmo estou mais uma semana, não, quase uma semana de quarentena. Então, estou me questionando como ajudar as pessoas a lidar com isso. A gente não foi treinado nem na escola, nem na faculdade a dar essas dicas. Então, a gente está escutando também vocês. Então, fica à vontade de perguntar. Não existe pergunta idiota. Não existe isso. A gente está numa situação nova. Tem situações com filhos em casa, tem situações sem filhos, tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que estão em grupos, que estão fora da casa. Então, a gente está aqui principalmente para focar em cozinhar. Cozinhar mais, porque a nossa visão é de nutrição. Cozinhar mais é com a família. Talvez você possa contar também da sua experiência com as crianças, porque eu acho que é uma experiência muito linda. Primeiro, você tem duas filhas muito fofas. Uma que nasceu quase dentro do curso. Estou brincando. Quase que eu coloquei Sofie o nome dela. Quase chamou Sofie. E lembra que você veio dar aula? Ela estava com um mês. Porque eu convidei, depois do curso, eu gostei muito também da experiência da Eliane. O quanto você ficou se transformando com o curso. Você se transformando pessoalmente e profissionalmente. E como você é chefe também, você não é só nutricionista, você também trabalhou gastronomia. Pode contar um pouquinho dessa dificuldade que você tinha de ter essas duas profissões. E agora você é professora no meu curso, justamente apresentando essa questão da nutrição e da gastronomia, que são, que funcionam juntos. Não são duas coisas diferentes. E aí, uma coisa que eu tinha até vergonha de falar que eu era nutricionista. Porque, às vezes, eu queria colocar manteiga, queria colocar vinho na minha receita. Coisas que eu aprendi na França, né? E aí, as pessoas falavam assim, ué, mas você é nutricionista e você vai colocar manteiga? E eu falo, aí acho que eu não vou falar que eu sou nutricionista, não. Aí, quando eu comecei a fazer o curso da Sofia, eu falei assim, nossa, que legal. Porque, assim, na verdade, não é a manteiga que faz mal, né? É a relação que você tem com a comida. Então, às vezes, tem paciente que chega aqui com criança e, assim, eu trabalhava numa multinacional, né? E eu gostava de trabalhar lá e tal, dos amigos, né? Sinto saudades também dos amigos, né? Mas tem uma hora que é o que a gente estava falando, né, Sofia? Do propósito de vida e o trabalho quando se une. Então, quando eu comecei a fazer o curso da Sofia, que ela falava de nutrição e gastronomia junto, e da França, foi uma experiência muito importante pra mim, por quê? Porque lá todo mundo come em paz. E naquela época, eu tinha... Posso falar? Mais ou menos, né? Onde eu estava, né? A Sofia falou que talvez porque a cidade que eu estava tinha 20 mil habitantes. Então, era uma cidade que ainda tem... Muito tradicional. Muito tradicional, né? E, assim, até os ingredientes. Uma vez eu comprei um ingrediente dos Estados Unidos. Uma pessoa falou assim, por que você comprou um ingrediente dos Estados Unidos, não comprou um ingrediente regional? E eles falam pra contribuir com a cultura local, com a agricultura, né? Com a cultura local. E eu achei isso muito bonito. O quanto eles preservam a cultura onde eu estava também, né? Então, voltando da nutrição e gastronomia, quando eu comecei a entender que não é a manteiga que faz mal, que é o que a gente não come, eu comecei a desenvolver várias receitas e eu comecei a atender na casa das pessoas. E aí, eu saí da multinacional. E hoje, no meu trabalho, eu tenho um consultório que é esse que tem uma cozinha pequenininha, pra eu ajudar as pessoas a ensinar a cozinhar e a comer usando a intuição. E também, é o que a Sophie sempre fala, comer em paz, né? E o prazer de comer e o prazer de cozinhar. Então, na verdade, a gente quer ensinar isso pras pessoas. Porque, que nem assim, ontem eu conversei com uma amiga que estava na Inglaterra e falou assim, ali eu tô com muito medo. Porque, assim, tá faltando comida no mercado, só que eu cheguei no mercado. Olhei pras prateleiras, eu comprei um arroz e um macarrão e um papel higiênico. E eu fiquei segurando aquilo e eu não sabia o que mais eu comprava, né? Então, a gente quer ensinar as pessoas, porque as pessoas estão preocupadas, né? E aí, eu não sei se todo mundo aqui assistiu a live de segunda-feira, mas eu contei que eu fui ao mercado, peguei o carrinho, e aí eu coloquei várias coisas muito bem pensadas, né? Foi estratégico o que eu fiz. E aí, uma moça na minha frente, não julgando, né? Ela colocou, assim, muitas coisas iam estragar e muitas coisas não iam suprir as necessidades nutricionais dela. Então, ela colocou muito embutidos, muitas coisas congeladas, muitas coisas que não iam dar o suporte nutricional e ainda mais nessa época que a gente vai precisar pra fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então, quando ela colocou o meu carrinho, ela falou assim, nossa, o que é isso? Aí, eu ia falando pra ela, ela falava assim, pra que serve? Daí, eu ia contando, o que que tem nesse negócio? Daí, eu ia falando dela, falava assim, você é médica? Eu falei, não, eu sou nutricionista e eu também sou chefe de cozinha. Então, o prazer, o prazer de comer, então, cozinhar, cozinhar com a família, como que a gente vai colocar ingredientes de qualidade? Hoje, a gente tem que fazer home office, né? E ainda ter que trabalhar e dar comida pras crianças. Então, como a gente vai fazer receitas de até 15 minutos que não surgiram em taloço? Se a gente não foi treinada pra isso, né? É, receitas rápidas, fáceis, saborosas, que já no meu livro tem essas receitas, eu tenho várias receitas e você também. A gente trabalhar em conjunto e a gente vai passar justamente essa facilidade a cozinhar, que parece, pra quem não cozinha, uma coisa meio assim, ah, precisa fazer uma escola de gastronomia. Não! Precisa começar. E começar com o básico. Sabe, Eliane, interessante que ontem eu tava fazendo jantar e, na verdade, a minha filha que me ajudou. Agora, ela começou e ela decidiu fazer um molho com espaguete. Eu fiquei feliz, eu gosto muito de espaguete. Sou bem assim, fã de macarrão. E aí eu gravei, porque ia ser um jantar super simples. Espaguete com molho. Tinha bacon no molho, tomate, um pouquinho de cebola, alho e tomilho. Então, muito gostoso, muito gostoso. E aí eu recebi perguntas. Mas carboidrato à noite não engorda? Macarrão à noite pode? E você vê o quanto, hoje, a gente tá vivendo um terrorismo. Se você pensar bem, nossos avós, eles não tinham nem essa noção de o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Eles comiam comida. E isso que a gente vai passar também. Sair daquele terrorismo, sair daquelas regras que fazem que a gente entrar em mitos. Mitos de pode, não pode. De demonização, demonização da gordura, do carboidrato, do açúcar. E voltar a ter bom senso. Eu acho que esse momento da quarentena é um momento muito inédito, muito difícil, muito diferente. Mas também a gente pode aproveitar pra rever tudo isso e ficar trabalhando essa paz com a comida. E eu acho muito legal mesmo, porque... Foi a primeira vez que eu tive paz com a comida. A Sophie sabe disso, eu tive compulsão alimentar e eu me sentia culpada, porque eu sou nutricionista. E como uma nutricionista, não emagrece. Como uma nutricionista, não tem força, foco e fé. E quando eu comecei a fazer o curso da Sophie, assim, a história que eu vivi na França caiu. Como uma luva. Aí eu vi uma menina que escreveu assim, eu tenho dificuldade de me ouvir. E aí, quando eu tava na França, eu entendi exatamente o que é esse ouvir o corpo. E é por isso que eu tenho a cozinha e é por isso que eu gosto de ensinar a cozinhar. Então, uma coisa que os franceses faziam, que eu também já vivencio quando eu tô na casa da Sophie, eu falo, Sophie, parece que eu tô na França. Eu gosto tanto de vir nessa casa que eu não preciso nem pegar o avião pra chegar na França. A Sophie, ela toma um café da manhã como os franceses lá na França. Então, uma mesa muito rica. Desde manhã até a noite, as pessoas comem de forma muito equilibrada. E tem muito no cliente, né? Então, as pessoas têm essa saudade. E gostoso também. E gostoso e em paz. É, um momento de prazer. Um momento de prazer. E assim, no café da manhã... Posso contar, Sophie, como é o café da manhã na sua casa? É! É porque pra ela não é novidade, né? E pra nós, brasileiros, é muito legal. Porque assim, tem assim... Parece um hotel. Tem uma mão cortada bonitinho. E assim, é uma coisa muito simples. E tem assim, mel. Tem uma boa manteiga. Tem um pãozinho bem quentinho. Que a Sophie compra um pãozinho de fermentação natural. É, mas é farinha branca. A gente não sabe... Farinha branca, né? Mas aquele dia que eu fui na sua casa foi um dia que eu acho que o Pierre comprou porque eu fui, né? Que era uma coisa específica, né? Mas eu sei que a gente tem um pãozinho de dia a dia, né? A gente tem muita sorte de ter uma padaria muito legal perto da casa. Mas pode ser qualquer tipo de pão, sabe? É, o que eu quis dizer... Não precisa ser o de fermentação natural, né? Mas nesse dia é o que tinha, né? Então, o que eu quis dizer? Que a gente sentou na mesa e aí é um evento muito importante, assim, tomar o café da manhã e sentar e conversar e curtir o café da manhã. Então, o prazer, o que eu sinto quando eu tô com a Sophie e quando eu tava na França e eu quero passar isso pras pessoas, que o prazer não está na comida, é o prazer de estar junto, de olhar no olho, de conversar, de dar risada, de discutir alguma coisa. Daí, quando eu vou na hora do almoço ou na hora do jantar, eu me sinto como parte da família, uma japonesa na família francesa. Porque os bons tratos, assim, a importância... E é todo dia, assim, sabe? Colocar uma boa mesa. A Sophie conta a história da taça, a taça que era da Audrey quando ela era pequenininha. E aí, ela tinha uma taça só dela. Então, a Sophie deixa eu tomar na taça da Audrey. E aí, é uma coisa, assim, de carinho, sabe? Então, a obra é importante, né? É um momento de recarregar as baterias. Então, o prazer, ele está dentro desse momento. Mas também, interessante, Eliane, ver que a gente pode ter muito prazer em comer uma fruta, muito prazer em comer um prato salgado no almoço. Que muitas pessoas estão se enganando, achando que prazer só tem no chocolate. Só tem no biscoito. Então, por quê? Porque muitas vezes elas estão dentro de uma vida tão rígida de dieta, de mentalidade de dieta, que não se autorizam nada de prazer. Então, é uma coisa que a gente vai tentar justamente ajudar. A gente pode já começar a falar da nossa surpresa? Você quer falar? Pode. Posso falar? Fala! Seu aniversário! É! A gente vai fazer um blog super legal. A gente até deu risada, né? Que o nome chama Unidos na Quarentena. Parece o nome de escola de samba, mas não é. É pra gente também ficar unidos na quarentena como forma de ajudar, né? Então, esse blog vai ser um canal direto que a gente vai poder responder as dúvidas das pessoas. A gente vai colocar dicas. A gente vai colocar receitas. A gente vai colocar um monte de coisa nesse blog que contribui pras pessoas que estão, de repente, com um pouco de receio, com um pouco de medo. Aí, ó. Tem um monte de gente que já gostou da surpresa. E aí, esse blog, pra vocês conseguirem entrar nele, vocês vão entrar na bio da Sophie. Lá nessa bio vai ter um link. Aí vocês clicam nesse link, Unidos na Quarentena. Daí esse blog vai ser direcionado, esse link vai ser direcionado para o blog. E lá vai ter uma ficha de inscrição. E aí vocês têm que colocar o melhor e-mail de vocês. E aí depois a gente ainda tá separando mais surpresas ainda pra próxima live. Que a gente ainda não pode contar agora. Mas que vocês vão ter a oportunidade de comer em paz. E assim, pega essa quarentena, ao invés de ficar com desespero, com medo, se fortalece. Pega a família e faz uma coisa que eu sempre faço quando eu vou na casa das pessoas, que é lindo. Pega um monte de papel e escreve assim. Qual é a missão da nossa família? A missão é o que você quer que os outros... Como que você quer que os outros vejam a sua família, né? Uma família com saúde, uma família unida, uma família feliz. Então a nossa missão, a minha da Sofie, é transformar a vida das pessoas. É que as pessoas tenham uma relação em paz com a comida. É que a gente tenha felicidade, alegria e abundância na nossa profissão. Que a gente se sinta feliz. Essa é a nossa missão. Não sei se é da Sofie, mas pelo que eu conheço ela, eu acho que sim, né, Sofie? Não, claro. E sabe, Eliane, achou que pra nós é muito importante esse live. Porque a gente tá anunciando uma coisa que a gente tá há muito tempo tentando fazer. E aí aconteceu. A quarentena, na verdade, nos deu um boom de energia pra justamente ajudar. Esse blog, gente, vai ser gratuito. A gente vai passar muita informação. A gente vai dar nossas receitas, mas também vídeos, dicas. Vai ter um lugar pra perguntar se vocês têm dúvidas. E a gente já começou, hein, Eliane, no meu YouTube. Ela tem um, como dizer, um departamento, não sei a palavra, que se chama As Amigas da Cozinha. Então, esse nome foi a sua filha, a Emily, né? Ela tinha uns sete, seis, talvez. Sim, tinha seis anos. E a gente tava lá brincando e gravando em casa, que é sempre gostoso. E a gente falou pra ela, como que a gente vai chamar esse negócio de trabalhar nós duas, assim, com você também. Porque a Emily participou. E ela falou, as Amigas da Cozinha. A gente falou, nossa, que lindo. Somos amigas e também da cozinha. E isso que a gente vai passar pra vocês. Então, entrar nessa cozinha e fazer amizade com a cozinha. Muitas pessoas têm medo ou desgosto ou pensam que eles não sabem cozinhar. Então, a gente vai incentivar vocês a entrarem mais na cozinha. Essa quarentena, ela justamente vai providenciar isso. Porque a gente tá mais preso em casa. E todo mundo reclama de falta de tempo, né? Exatamente. Então, de uma coisa ruim, porque realmente, o que tá acontecendo muito ruim, é verdade. Eu também tô apavorada a partir de como que a gente vai continuar nossa vida nessa condição. Todo mundo tem essa dificuldade. Agora, o que é interessante é o fato de cozinhar já coloca você no pé no chão. Você está aqui agora. Você não tá no futuro, você não tá no passado, você tá aqui. E você também cozinhando, você vai ver a casa inteira vai começar a cheirar. As crianças vão se sentir mais tranquilos. Porque a gente comentou que o que é importante quando tem crianças em casa é a rotina. É a base. Então, rotina de quê? Rotina de dormir, rotina de comer, rotina de brincar também. Tem momento pra brincar, mas também tem momentos pra descansar. Então, pode dar um momento à tarde onde todo mundo fica quieto. Eu me lembro quando meus filhos, é que eu sou mãe de quatro, né? Agora são todos adultos, eu sou quase vovó daqui a um mês e meio, tô já entrando numa outra fase. Mas lá nos Estados Unidos, onde eu criei meus filhos, uma parte nos Estados Unidos, tinha um momento que se chamava quiet time, que é o tempo tranquilo. Era um momento onde todo mundo ficava quieto. Todo mundo ficava no lugar dele, pode ser no quarto, pode ser na sala, mas quieto. Era mais ou menos uma hora, mas era tão bom. Porque é um momento que até crianças ficavam, assim, percebendo que a gente pode fazer nada. Era um momento de muita criação. Criatividade. Criação, não sei. Criatividade. É um momento de, às vezes, um momento de cédio. Pode ser um momento de criatividade. Então, ter momentos, rotinas na casa é extremamente importante quando tem crianças. E também, extremamente importante, tem horários pra comer. Então, não deixar a criança morrer de fome. Mostrar que tem um ritmo. E essa questão de cozinhar ajuda nisso. Claro que você não vai ficar o dia inteiro cozinhando. E por isso que a gente vai entregar pra vocês o que a gente tem de máximo de informação sobre comida rápida e fácil de fazer. E aí, pode falar sobre o que? Desculpa. Não, eu tava dizendo, então, anunciando um blog que vai se chamar Unidos na Quarentena. Somos todos unidos na quarentena. Apesar de ser separados, estamos unidos. E graças à internet, graças aos blogs, a gente vai conseguir conversar virtualmente. E escutar vocês. A gente tá, nós duas, se colocando à disposição. Eu tô repetindo, é gratuito. À disposição, escutando as suas perguntas, as suas dúvidas. E dando as nossas dicas. Então, o link do blog tá lá no meu perfil. No link tree do meu perfil. É só entrar lá e colocar seu melhor e-mail. E já entrar no blog. Estamos no comecinho, tá? A gente decidiu isso quando, Eli? Ontem? Ontem. E aí, a gente correu pra fazer, né? Mário, Carlos, Pierre, né? Obrigada também. É, tem uma equipe ajudando. Estamos juntos, unidos na quarentena. E aí, uma coisa que é legal nesse blog. Vai ter três vídeos lá. Um vídeo de nhoque. Que eu e a Sofia, a gente se divertiu muito fazendo nhoque de abóbora. Vale a pena assistir até o final. E aí, esse nhoque, o que é legal? A gente pegar e chamar a família pra fazer com a gente. Então, a gente vai preparar. A criança adora. Minha filha adora ficar mexendo em massa. Adora ficar mexendo em slime. Então, colocar a mãozinha das crianças lá. E depois pegar a mesa. Espalhar a farinha. Não tem problema. Depois a gente limpa tudo. Faz o rolinho. Com o tempo. Vive o presente. Vive o olho no olho. Ouve a risada. Joga a farinha no narizinho da criança. Deixa fazer a bagunça. Porque tá todo mundo dentro de casa, né? Vamos aproveitar que a gente tá junto, né? E aí, também, a gente vai ter uma receita de pão de queijo na frigideira. Essa receita é muito legal. Porque, assim, o que eu percebo lá em casa, às vezes? Tem uma hora que as crianças começam a brigar, começam a chorar. E aí, não é porque elas estão com alguma coisa, briga com o irmão. Mas é que elas estão com fome. E aí, a gente não repara nisso. Não tem a sensibilidade, né? A gente, que é mãe, começa a ter muita sensibilidade. Então, de repente, já colocar a rotina e saber o horário. Tá? O horário. Vamos fazer uma receita de pão de queijo. E é tão simples essa receita. E tem um vídeo lá que a gente fez junto com a Amy. Essa receita demora, me passa, uns 5 minutinhos. E gostava. Muito saborosa. E nutritiva. Mas aí, o problema é que muitas pessoas falam, Como assim, pão de queijo? Como assim, nhoque? Mas isso não engorda? Quantas pessoas estão com esse medo de engordar durante a quarentena? Também isso a gente vai falar. A gente vai passar as nossas dicas. Sou especializada justamente em perda de peso. A gente vê que não é o momento de fazer dieta, por amor de Deus. Quarentena é o momento de justamente se escutar. E se reconectar com consigo mesmo. Fazer as pazes com a comida. A gente precisa da nossa imunidade em dia. Então, um corpo bem tratado é um corpo que se defende melhor. Então, são muitas dicas que a gente vai passar sobre também saúde. Então, saúde, cozinhar, alimentação. Tudo durante a quarentena. E aí, vai ter mais uma receita também, que é de temperos. E os temperos são secos. Então, é muito legal, porque assim, a gente não pode ficar indo ao mercado toda hora, né? Então, a gente não pode ficar indo comprar coisas toda hora. Então, essas coisas secas, é muito interessante a gente ter dentro de casa também. Então, tem um vídeo dessas receitas pra vocês fazerem. E aí, a gente queria saber se vocês querem fazer essas receitas e depois comentar. De repente, marcar eu e a Sofie, colocar a hashtag as amigas da cozinha. Pra gente começar a ver também as receitas, né? Que vocês estão fazendo juntos com a família. A gente quer saber, porque até o Mário, que nos ajuda nesse blog, nessa organização do blog, ele falou que ele fez, porque é uma receita que a gente já colocou no nosso YouTube. Ele fez com a família, gostou. É realmente, é muito chique até, é bem chique, mas é o alcance de qualquer um. Não tem segredo de chefe cinco estrelas, né? A gente vai comer comida do dia a dia. A gente vai comer comida do dia a dia, mas também com um pouquinho de, como dizer, de criatividade, de aproveitar alimentos que você não está acostumado a aproveitar. Sai um pouquinho do básico, né? Desculpa, mas essa questão dos temperos, acho também muito importante, porque ele, não somente a gente vai usar aqueles desidratados, pra justamente aproveitar o fato que a gente está, não pode ir o tempo todo, mas também são temperos que a gente vai colocar no vídeo, que ajudam a usar menos sal. Quando você tempera muito bem a sua comida, você vê que não precisa tanto sal. Então, isso também a gente vai falar. Então, você vê, é uma visão diferente daquelas receitas que a gente vê na internet. Porque é uma visão de duas nutricionistas que gostam de comer. Tá? Diferente. E uma coisa que é legal é assim, a Sophie, ela é francesa. E assim, eu não sei. Eu sou brasileira também. Ela é brasileira também. Há 15 anos. Há 15 anos, gente. Não posso esquecer disso, hein, Sophie? E assim, uma coisa que eu admiro, é que assim, na França, aqui eu percebi, as pessoas são apaixonadas pela comida. Mas elas se tornam apaixonadas por saber admirar a comida, né? Por entender também. Então, assim, as ervas, quando eu tava na mesa, eles falam, você tá sentindo o toque do alecrim com alho nessa batata com manteiga? Eu falo assim, gente, que legal. Todo mundo repara nesses detalhes, né? Então, as nossas receitas, elas vão ser ricas em detalhes. A gente vai fazer as pessoas também se apaixonar pela cozinha. E a Sophie, como você é francesa, é mãe também de quatro. Eu também, a Sophie já trabalhou fora, trabalha fora. Tem um trabalho super importante também. E eu também já fui executiva, gerente numa multinacional. Eu sei quantas pessoas não têm tempo pra cozinhar, né? E apesar de ser chefe de cozinha, não vou ficar colocando receitas difíceis, com técnicas complicadas. Vou colocar receitas que todo mundo consegue fazer em casa. E fica gostosa como uma receita de restaurante, né? Então, tudo muito simples. E tudo parece, mesmo receita difícil, mas é tudo muito simples, né, Sophie? Com certeza. Porque também, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de comer. Mas eu não gosto de ficar, assim, cozinhando horas e horas e ter muita panela pra limpar. Então, a gente também vai ter esse cuidado de fazer de uma maneira simples, rápida e que não suja muito, né? O interessante também é que a gente vai falar pra vocês, incluir todo mundo. Não é só o papel da mãe. Antigamente era o papel da mulher, da casa. Hoje não. Hoje a gente tem que reorganizar isso. As mulheres estão trabalhando, as mulheres estão de home office também. É interessante ver que todo mundo pode participar. Até criança pequena, né? As suas filhas participam, não? Participam. E assim, ainda bem que você lembrou disso. Porque você falou pra falar da minha experiência com criança, né? Fiquei dois anos dando aula pra criança de quatro a dez aninhos. E na escola da minha filha, a Amy, né? Então, eu tinha duzentos crianças na semana. E foi super legal, porque assim, eu consegui aprender como a criança pensa. Então, nessas dicas, a gente também vai dar dicas de brincadeiras. Para as crianças começarem a se apaixonar pela cozinha. Então, a gente vai dar um monte de dicas que eu já fiz com as crianças na escola. Mas que também eu faço com as minhas filhas. Então, a gente vai colocar bastante coisa lá no blog. E pessoas que não têm filhos pequenos, pode também participar naquele blog. Porque vai ter muitas dicas que a gente vai falar pra crianças, mas que pode fazer também o adulto, né? Estou pensando em cheirar alimentos com olhos fechados. Coisas que podem ser bem interessantes fazer. E até pra se divertir, mas também fazer um reencontro com a comida. É se surpreender com isso. Então, a gente quer que todo mundo, quando a gente fala unidos na quarentena, somos todos crianças em algum lugar. Então, não tinha medo de entrar no blog, mesmo se não tem filhos em casa. Pode entrar como você mesmo, com a sua criança interna. Eu vejo, Eliane, vejo também muitos pacientes que não tiveram uma infância tranquila com a comida. Infelizmente, a gente vê que a cultura da dieta, ela já existe. Eu tenho uma paciente, acho que mais de 50 anos de dieta ela tem. Então, você pensa, gente, existia dieta nos anos 60? Existia. Então, tem pessoas que não têm lembrança de estar em paz com a comida. Desde pequenininhos foram educados com mentalidade de dieta. Então, vai ser também um momento lindo de você reencontrar a sua criança e reorganizar a sua relação com a comida de uma maneira bem diferente. Uma coisa que também é legal, que é assim, quando a gente fala muito da rotina, né? Também, às vezes, vem paciente aqui e fala assim, nossa, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava e deixava a gente sozinho. E colocava a comida dentro da geladeira e a gente ia comendo. Não tinha horário. Então, a gente ia comendo o dia inteiro. E assim, no Brasil é muito comum ter isso, né? Só que, uma vez assistindo... Sim, mas eu já estou achando muito lindo essa mãe ter deixado a comida. Porque também, quando eu trabalhei bastante tempo no ambulatório de obesidade infantil, a gente via esse problema. A criança chegava com fome em casa e não tinha nada. Como se uma criança de 7, 8, 9 anos deveria se virar e fazer arroz, feijão e tal. Então, é também importante entender que é o papel dos adultos, educadores, pais, de providenciar essa comida. Então, o papel do profissional, do adulto, é de cuidar da qualidade, cuidar dos horários, cuidar da disciplina e deixar a comida pronta. Então, isso é o papel do adulto. Agora, na hora de comer, a gente vai falar bastante disso, de respeitar a fome da criança. Mas também, não é um momento de, ah, estamos em casa, pode comer quando quiser, tanto faz. Não. Vai ter horário pra comer, horário pra brincar. E eu acho que isso facilita tanto a nossa vida, né, Sophie? Porque, assim, a gente antecipa o problema, né? Quando a gente estabelece horários, a gente não fica preocupada com o que vai acontecer depois, porque a gente antecipa. Então, a gente antecipa a criança não chorar, porque ela já vai dormir no horário que ela tem que dormir. A gente antecipa ela não chorar, porque tá com fome, porque a gente já vai dar comidinha na hora que tem que dar. A gente já antecipa todos os problemas que possam acontecer. Então, na verdade, facilita. E uma coisa que é legal também, pra estabelecer horários e lembrar que a criança também tinha horário na escola, né? Então, de repente, colocar o lanchinho no horário que ela lanchava na escola, o soninho na hora que ela dormia na escola, porque daqui a pouco, quando passar essa quarentena, porque ela não precisa se adaptar com outra rotina de novo, que vai ter que passar pela escola, né? O sofrimento da criança também, né? Também. A gente precisa estar a criança mais tranquila. E saber, Eliane, também acho que é importante que os adultos que estão em confinamento com crianças levam uma vida mais leve possível pra, justamente, tirar esse estresse das crianças que não estão entendendo, podem sentir muito medo. Então, o fato de estar com as necessidades básicas bem cuidadas, como dormir, como comer, se hidratar, já dá uma baita de tranquilidade. Acho que é o nosso papel de adulto também de trazer isso. Então, gente, resumindo, estamos começando um blog, que vai ser maravilhoso, Eliane Eu. Então, a gente vai fazer, você vai poder entrar nesse blog, gratuito, aberto a quem quiser, e pode vir também nutricionistas, que estão interessadas, a gente convida a todo mundo, entrar pelo link do perfil, do meu Instagram, e colocar seu milhão e-mail, e aí você já vai entrar no blog. Lembrando que esse blog está começando, a gente começou ontem, tá? Então, paciência, mas já tem três vídeos de receitas maravilhosas que a gente escolheu por justamente começar a colocar a mão na massa. Então, a gente quer saber de vocês. A gente quer você tentar, se você nunca fez nhoque na vida, é o momento de começar, porque a receita é fabulosa. É a receita da Eliane. Então, segue o Instagram da Eliane, porque também nos stories ela coloca muitos vídeos sobre comida, receitas. Eu também estou colocando no dia a dia o que a gente está comendo, eu estou tentando. Por incrível que parece, sou bastante blogueira, mas também não sou muito no stories, de gravar lives. Não estou muito à vontade com isso, mas vou fazer, vou fazer, vou colocar mais comida. Como falei, me assustei um pouquinho ontem, colocando espaguete no jantar. A reação das pessoas, nossa, mas macarrão não engorda, macarrão à noite? Não, gente. Pode comer macarrão à noite. Claro que a gente vai falar, explicar mais sobre isso, mas a gente está começando um blog que se chama Unidos na Quarentena. Então, venha com a gente. Quer falar alguma coisa? Eu estava ouvindo a Sofia, eu estava lembrando das mesas lá na França, quando eu ia jantar e almoçar. Então, era muito assim, Sofia, que eu achava super legal, que lá tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. Até na casa das pessoas, não é só quando a gente vai no restaurante, né? Então, era tudo muito equilibrado e muito bem pensado. Só que eles não ficavam apegados no carboidrato, no construtor e no regulador. Era natural para as pessoas comerem colorido já. Era uma coisa que, eu não sei se porque meu chefe também era chefe de cozinha, né? Mas lá, eles comiam assim, equilibradamente. Eu vejo que a Sophie também come e as casas que eu fui na França, desde o café da manhã até o jantar. Então, o comer intuitivo. Quando eu comia a entrada, normalmente era um consomente com muitos vegetais ou então alguma coisa assim com bastante quantidade de nutriente, de fibra, um ovo cocote, que é o ovo na panelinha, que é super fácil de fazer. Aí, quando eu comia, eu sentia que o meu corpo já não estava com tanta fome. Aí, quando chegava o prato principal, normalmente, o meu chefe, ele fazia uma batata, né? Uma porção de batata, às vezes batata ao murro, ou às vezes batata assada, ou às vezes algum outro tipo de raiz, né? E aí ele colocava uma proteína, uma carne, mas ele não ficava falando proteína e carne, mas era uma coisa natural. Ou então ele fazia omeletes e colocava uma bela salada no final e a gente comia com pão, aquela comida. Ou então ele fazia ovos. Então, sempre tinha todos os grupos de alimentos, né? Aí, que nem assim, às vezes também, quando eu vou comer na Sofia, uma bela massa que é que faz uma delícia, com manjericão, com berinjela, com um monte de outras coisas também. É o que é que fez, né? É, uma delícia. Come uma bela salada. E assim, uma coisa que eu achava legal, Sophie, se eu saísse da mesa e eu falava assim, chefe, não quero a sobremesa, que eu já ficava pensando, vou engordar, meu, vou engordar, nossa, vou comer. E aí, ele falava assim, Eliane, você vai comer a sobremesa? Quando eu falava que eu não queria comer a sobremesa, era como se eu tivesse brigado com ele. Ele falava, mas por que não vai comer a sobremesa? E aí, quando eu tava fazendo o meu histórico alimentar que eu mostrava pra Sophie, tinha dias, eu vou falar uma coisa bem particular minha, haviam dias que eu comia um monte de chocolate e a Sophie falava assim, ô, olá lá, Eliane, por que você comeu um monte de chocolate nesse dia? Aí eu falava assim, não sei, Sophie. E ela falou, vamos ver o recordatório. Aí ela via que vários dias eu comia e fazia dieta e não comia e aí ela falou assim, será que esse dia você não teve compulsão? o que você poderia fazer? Aí eu fazendo o curso junto com ela, eu falei assim, comer um pedacinho de doce por dia e comer em paz? Ela falou, vamos tentar? Quando eu comecei a comer um docinho por dia, nunca mais eu tive compulsão. Então, olha, faz acho que três anos. Você tava grávida, lembra? É. E nunca, eu tava grávida e na minha gravidez, na segunda eu engordei sete quilos e na primeira eu engordei vinte. Exatamente. Então, em paz, sabe? Foi tão rápido o meu processo, porque eu já tinha vivido na França. E aí eu falei assim, eu tenho que viver como eu vivia lá, comendo em paz, gostando de comer, gostando de cozinhar, gostando de comer bem. E um dia um prato mais legal que o outro, um prato mais simples do que o outro também, mas em paz. Então, assim, não é um macarrão, né, que come-se à noite, mas a forma como se come. Lá na Itália, um dos nossos amigos que ajudou a gente a estar na Itália, ele fala sempre isso pra mim. O que se come de macarrão aqui, ali, todo mundo é magro. Então, assim, é... Também os italianos, eles comem macarrão à noite. Também comem. E, assim, eles têm muita qualidade na refeição, né, Sophie? Então, por exemplo, o que eu fazia antes, assim, né? Ficava contando muitas calorias e o alimento da vez. E aí, eu me perdia, né? Parava de me conectar comigo, parava de sentir o que o meu corpo queria, parava de perceber as minhas vontades e ficava só no racional e não entrava no Mindfulness, no viver presente, né? Então, depois, quando eu fiz a minha transformação, é isso que eu sempre falo pras pessoas, das pessoas começarem a comer tranquilamente, comer em paz. Então, quando a gente tava falando da missão visão, valores, objetivos, de ver realmente quais são os valores da família e se fortalecer, de ver qual é o objetivo onde a família quer chegar e você também, de rever os valores dessa quarentena, pra gente sair da quarentena mais forte, porque a gente vai ter tempo, né? A gente vai ter tempo de começar a se olhar, de começar a se perceber, né? Então, eu acho que era aí. Então, sensacional. Eu acho que isso vai ser nossa conclusão, sabe? Eliane, porque daqui a pouco, às 20 horas, vai ter um encontro na frente da janela, todo mundo, eu acho que todo mundo já viu, eu tô tentando mostrar aqui. Ah, muito lindo, isso é muito importante. A gente tem, opa, a gente tem aquela questão do, justamente de ajudar a fazer as, os profissionais de saúde tem melhor condições, aqui. Melhor condições pra trabalhar, porque eles estão lá no terreno salvando vidas. Então, Eliane, adorei saber de tudo, obrigada, porque foi muito emocionante, você se entregou bastante hoje. Tem duas entrevistas da Eliane, que a gente vai colocar no blog, justamente sobre a sua história com a comida. Eu acho que esse blog vai ser fantástico, eu vou repetir, é um blog que a gente tá criando, que vai se chamar unidos na quarentena, Eliane e Sofie, duas nutricionistas que amam comer. A Eliane, ela não é só nutricionista, ela é chefe também, é nutri-chefe, e ela gosta de comer. Então, vai ser as amigas da cozinha, juntas, com vocês, todos unidos na quarentena, pra comer melhor, pra passar essa paz com a comida pra seus filhos. Então, pra entrar no blog, é fácil, é gratuito, é só entrar no link que tá no meu perfil do Instagram, e colocar seu melhor e-mail. Alguma coisa que você quer falar, Eliane, pra fechar? Só pra gente lembrar de bater palma pros profissionais da saúde, às oito horas, né, Sophie? Oito horas, estarei lá, nossa, vou bater, vou bater, vou bater, nossa, somos profissionais de saúde, então vamos ajudar do nosso jeito, a gente vai ajudar online, e a gente tem que pensar em todos que estão lá no hospital, batalhando, salvando vidas, e com aquele grande estresse de ter o suficiente pra poder ajudar, então quanto menos você vai lá na urgência, na emergência, melhor, então quer dizer, fique em casa, o máximo, agora, claro que se você não tá bem, você tá com muita febre, você tá com muito estresse e medo, ou outras dificuldades, porque não é só o coronavírus, a gente sabe que tem pessoas que vão tem grávidas que vão ter bebê, tem pessoas que vão ter acidente, então somente urgências que vão pra hospital, por favor, ajude os profissionais a fazer o trabalho deles, em paz, com menos público lá, que não precisa estar, e aliás, quem tá na emergência, no pronto-socorro, sem precisar, pode ter risco de pegar o vírus, então fique em casa pra proteger você, pra proteger os outros, proteger quem é mais frágil, mas também os profissionais de saúde, então vamos bater palmas às oito horas, com certeza, né, Eli? Sim, com certeza. Tá bom? Então, um beijo, boa noite, obrigada pra quem assistiu a gente. Tá bom, tchau, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.